Qual é o significado de Deus no planeta Terra? Isso aqui é um planetinha perdido na infinidade do universo, vivendo na periferia do infinito, entre bilhões de outros planetas, ondulado por uma estrela média, no qual desenvolveu a inteligência sapiens. Entretanto, a vida não tem nenhum sentido. O cosmo existe por existir. Qual a finalidade do universo? Não há uma razão para ser. Somos apenas uma raça de primatas. A mais avançada, devido ao fenômeno da linguagem. Deus, apenas uma ideologia, fruto do atraso cultural. A serviço da manipulação da consciência humana, as pessoas buscam uma ordem subjacente do mundo, da vida. A psicologia humana não suporta a desordem, a infinidade de tudo, a ausência de sentido. Entretanto, posso lhes responder Algo melhor, mais belo, que a ausência de finalidade. Estamos na Terra, para vivermos a falta de um sentido. Motivo pelo qual nada tem limite, sobretudo as atividades humanas. Porém, desejamos encontrar qual é o sentido da vida. Entretanto, como não há finalidade, Então, inventamos ideologicamente Saídas espirituais Que são diversas e complexas. Todavia, o único fim Para os sapiens A efetivação do nada Para onde A espécie sapiens Caminha Solitariamente Ao desespero Porém, Para não chegarmos Ao mais Absoluto delírio Inventamos A alma O céu E a ressurreição E a ressurreição Associamos A ressurreição Ao código Ético De domínio Portanto, Aqueles Que aceitarem Todas as formas De explorar O homem Será abençoado Por Deus E terá como recompensa A vida Eterna Escrito por Edjar Dias De Vasconcelos De Vasconcelos Dias